Ok, estamos de volta, nós saímos de conexão aí, por uma queda de conexão, não sei que bolufas que aconteceu. O Pablo estava tão bom, né? Mas acontece, faz parte. Estamos recebendo aqui o Juninho Milk, esse grande amigo meu, já falamos sobre a sua infância no Jardim Feitar, já falou do papai, já falou da mamãe, e aí nós estávamos falando de rádio, né? Apaixou pelo rádio o Juninho, que é esse comunicador aqui da cidade de Mauá, na qual eu tenho um apreço muito grande. E aí nós estávamos falando da nossa admiração dos grandes comunicadores de rádio, Zé Bete, tá legal aí, Gil? Já voltou o sol? Zé Bete, Correia, Barbos de Alencar, Silvio Santos, que muitas pessoas não tinham conhecimento que o Silvio Santos, antes de fazer TV, fazia rádio, né? E aí eu estava passando aí um vídeo do Silvio Santos fazendo a narração no rádio. A gente vai voltar aqui, então, colocando esse vídeo para a gente dar continuidade aí nesse bate-papo aqui. Falando de Silvio, você lembra quando o Silvio tinha o Silvio Santos, Nelson Rubens, Uri Maricati, fazia horóscopo, fazia tudo. Era Zora Ionara, Zora Ionara, fazia... O Globo, na época da Record, era uma mulher chamada Uri Maricati. Uri Maricati, essa eu não lembro. Eu lembro da Zora Ionara. E a Zora está viva, indo e firme. Vamos lá, então vamos colocar esse vídeo aí para o pessoal matar a saudade aí, quem acompanhou e quem não sabia que o Silvio Santos fazia rádio, né? E além também de outras imagens com ele, Correia e Zé Bete. Vamos lá. Alô, meus amigos que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio, alô, donas de casa, bom dia. Alô, empregadas domésticas, já sei, ontem foi feriado, mas você não teve folga? Eu também não tive, eu também não tive. Empregadas domésticas que trabalham muito, muito, muito e que só folgam no domingo, bom dia. Bom dia, garotada, garotada que está aguardando as férias, é, logo, logo as férias estarão aí. Mês de julho, mês das férias, mês de praia, é, mês de julho é um bom mês para a garotada. Garotada boa do meu Brasil, bom dia. Motoristas da estrada, bom dia, bom dia. Motoristas que estão na cidade, não se distraiam com a minha conversa fiada, bom dia. Aonde ali você já conversava com 14, 15 anos. E, quando eu cheguei em São Paulo, já era um semi-profissional, vamos dizer, ou talvez já profissional, embora tivesse ainda 18. Homem sorrindo no rádio, no ar, no ar. De correr a ar, com gente, com fé, confiança, amor, esperança. Minha querida São Paulo, naquele tempo, já faz muito tempo, quando eu te conheci, eu fiquei assustado. Sabe São Paulo, não era pra menos? Nasci lá em sertaneja, no Paraná. Cidade pequena, que ainda continua pequena. Ah, deixa eu ver aqui, Laura de Jesus, ela mora em Formigas, da Minas Gerais. Alô, Laurinha. Aí, de Formigas, Rio de Janeiro, ela está feliz, a nossa avó está na gada, manda avis para o Zé Beto. Laura, ó. Pra você também vir, meu amor, que eu te abençoe, tive muita saúde e muitos anos de vida. O Mauro Barbosa, Mauro Barbosa, é de Paracatu, Minas Gerais. Alô, Paracatu, Minas Gerais. O Mauro Barbosa, pediu para jogar água no Otávio, no Marcelo Antônio também. Te joga água neles, vai. Vai, d'água. Vamos, turma, levantando. Hoje já é dia a dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 16. Hoje é dia 16, é terça-feira. Saí da cama e trabalhar. É para sempre que o trabalho dignifica. A pessoa dá crédito, moral, dinheiro. Esse é o Roberto Silva. Roberto Silva. Tempo, pata, 35 minutos e 40 segundos. Caraca, número 9. Um para o Guarani, o zero para o Palmeiras, no estádio Brinco de Ouro da Princesa Olho Vigo. Uma falha de Beto Foscão, ainda consertada parcialmente por Gilmar. Rebateu com a perna esquerda. Em seus últimos anos, se levantou o microfone, foi também no ar. Para a careca, livre de marcação. Não havia cobertura dos outros zagueiros por ali. Ele bateu, o jovem goleiro do Palmeiras, o jovem goleiro do Palmeiras ainda saltou para o canto direito. Mas era tarde demais. O primeiro gol do Guarani. E com esse gol, o Palmeiras... Está aí, estamos de volta. Ele teve a sua passagem aqui na Rádio Mauá, na qual eu fui, inclusive, diretor comercial. E o Roberto Silva era um cara exigente, rapaz. A gente fazia de tudo para atender ele, porque o cara vinha da Rádio Band, né? Nome, né? Nome, nome. E quando ele pedia, olha, eu preciso de um microfone assim, um pedestal assim, a gente ia lá, corria para atender ele. Para resolver ele. Eu, por um pouquinho a coisa, eu deixei de trabalhar com você na época da Mauá. Na Rádio Mauá? É. Eu estava fazendo, vocês fazendo Mauá e eu fazendo Rádio Pirata. Eu passei lá e o Tony Cargo sobrou para mim assim. Você faz lá, faz uma locução. Eu fiz. Falei, rapaz, que bonito, que legal. Por que você não faz rádio aqui? Falei, porque eu acho que tem que ter muito cacife. Rapaz, não tinha que ter cacife. Tinha que ter um pouquinho de descaramento. Mas foi bons tempos, né? Bons tempos. Então, como todo bom locutor, a gente se inspira, né? Exatamente nas pessoas. Nas pessoas. Que estão sempre acompanhando. O Gilberto está falando aqui do internauta. Primeiro eu tenho que conectar aqui meu celular, Gilberto. Para mim saber, né? Porque eu já estava conectando com o pessoal e de repente a gente saiu fora do ar. Então, eu tenho que saber aí. Qualquer coisa, Gilberto, traz o aparelho, o notebook aqui, para a gente acompanhar. Se eu não tiver aí o acesso, a conexão, que nós saímos fora do ar aqui. E a gente vai agradecer, claro, os internautas que estão nos acompanhando aqui. Viu, Juninho? Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui. Já não, já não. Travou. Travou meu celular aqui. Não sei por que razão. Travou. Deixa eu ver se é esse. De repente é esse aqui, né? Ou não. Esse aqui é o anterior. Bom, enfim, Gilberto, não é o que eu estou ouvindo. Então, traz o aparelho aqui, o notebook, Gilberto, para a gente cumprimentar aí os internautas que estão nos acompanhando. E daqui a pouquinho a gente vai falar com o Juninho Milk, né? Além de ser um comunicador, né? Aprendendo com esses grandes nomes do rádio, o Juninho Milk também, naquela época, começou a fazer eletrônico. Ou seja, além de ser um locutor, você queria conhecer como é que funcionava. Eu queria ver como é que o locutor... Como é que funcionava o... Como é que o locutor ficava dentro daquela caixinha. Daquela caixinha, né? É. Aqui, deixa eu ver. Claudinho Alves nos acompanhando. Ô, Claudinho. Um abraço. Estou na área de novo. Obrigado, viu, Claudinho? Claudinho, a gente tem. Saímos do ar aí, mas estamos novamente conectando. Gilberto Oliveira nos acompanhando. Claudinho Alves, Silvio Santos fez também Rádio Record. Rádio, Globo e Record. Isso. O Caio Ferrari entrou novamente. Alô, Caio, grande abraço. Hoje eu estive com o Caio. Abraço, Caio. Opa, espera aí. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui mais... Deixa eu ver aqui... Aí sim, hein? O Ricardo Pereira entrou aqui com a gente. O Claudinho Alves falando assim... Abração. Pabllo Barbosa, Gil Gomes e Afanajos Adalha. Abraço Adalha. Um dos grandes comunicadores. E de repente... Eles atacaram um do lado, um do outro do outro. Burbaridade. Antigamente fazia tanto sucesso o Gil Gomes, que tinha vários imitadores de Silvio Santos. Eu era um deles. Ele imitava Gil, Silvio Santos, tinha um cara chamado Carlos Aguiar. Tinha uma facilidade de imitação. Eu nunca, cara, nunca consegui imitar. Ah, ninguém, cara. Agora, uma pessoa boa de imitação era a minha tia. Ah, é? Minha tia fazia um café e falava assim... Você é amiga dele? É, vamos fazer um café? Vamos, toma um café. Daí, daqui a pouco, ela estava conversando comigo, imitando sua voz. Imitava todo mundo. Eu tinha um dom para isso. Ô, Julinho. Oi. Como eu estava dizendo, aí você fez o... É o Instituto Universal Brasileiro, é isso? Foi esse curso que fez ou não? Eu cheguei a fazer Instituto Universal. Você fez eletrônica por correspondência? Não, eu fiz eletrônica por tabela. Como assim, por tabela? Eletrônica por tabela. Eu comecei a mexer com eletrônica, mas não tinha nenhuma experiência. Eu comecei a consertar rádio, esquentando um prego no fogo e soltando peça de um radinho para tentar consertar ele. Daí, um amigo meu estava fazendo o Instituto Universal Brasileiro, que naquele tempo era moda, tudo era o Instituto Universal Brasileiro. Aí, ele chegou na metade do curso, ele começou a tomar bomba. Daí, ele finalizou o curso e não foi aprovado. Daí, ele falou para mim assim... Você quer esses 60 livros para você começar a aprender eletrônica e todos esses kits que eu comecei a montar e não cheguei a lugar nenhum? Falei, manda tudo para mim. Quando a gente ama uma coisa... Newton, você só não é aquilo que você não quer ser. Verdade, quando você se propõe a fazer, você faz. Você faz, você ama uma coisa. Isso está dentro de todas as pessoas. Se você tem um sonho e você quer ser alguma coisa, brigue pelo seu sonho. Você é capaz. É só você falar, eu sou capaz, você chega lá. Depende de você acreditar. Eu peguei e comecei a mexer com aquilo ali. Em poucos tempos, aqueles projetos que o cara não conseguia montar, estavam todos montados. Eu me dedicava a 10, 12 horas de leitura. Ia rapidinho. Comprei um ferro de solda. Daí comecei a consertar o rádio dos vizinhos de graça. Aí eu consertava um rádio do vizinho e o vizinho dava outro. Daqui a pouco eu tinha uma casa das Bahia para vender rádio na minha casa. Comecei assim. Eu comecei na igreja e tudo bem assim. E você chegou a consertar aqueles rádios antigos mesmo, a válvula? Ah, consertei. Consertei, tomei muito choque. Ah, é? Outra coisa. Quando passou o vídeo do barro de Alencar, essas coisas. Na minha casa tinha um rádio daquele. Pode pegar o notebook e agora eu já consegui a conexão. Na minha casa tinha um rádio daquele, Newton. Meu pai deixava o fio jogado no chão e eu esquecia. Eu esquecia que aquele fio estava no chão, rapaz. Eu ouvi o Zé Beto ali e Correia, eu pisava na ponta de um fio daquele. Imagina o tamanho do choque. Eu não consegui marcar aqui o nome do rádio, mas consultando a internet, eu descobri que teve um rádio que não funcionava nem a força e nem a bateria. Só pelas ondas do rádio. Aí eu peguei o nome dele. Galena. Galena, é isso mesmo, né? Eu cheguei a montar aquilo ali. Você chegou? Cheguei a montar. Você ligava uns negócios, eu nem lembro mais. Você ponhava uns capacitorzinhos, ponhava um fio, jogava pro alto. E ele funcionava com as ondas do próprio rádio. É, a própria onda. Sem energia e sem... Nada. Nada, nada. Sem pilha, nada. Nada. A própria estática do ar mesmo fazia com que aquilo ali gerasse. Só que também o volume era baixinho. Ah, é? Você ouvia duas, três, quatro rádios, daqui a pouco eu não ouvia nada. Rádio Globo sempre é potência, né? Então não precisava nem montar nada. Isso era o rádio Galena. Era Galena. Galena, eu cheguei a montar esses... E como você é um apaixonado por rádio, eu fiz questão também aqui de trazer alguns modelos antigos de rádio. Porque eu acho que quem gosta de fazer rádio se apaixona por esse tipo de coisa também, né? E aí eu trouxe aqui também, ó, alguns rádios antigos. Aí o pessoal conhecia, falava, pô, mas isso aí que era rádio, dá uma olhada. Olha, tudo válvula. Quantas... Olha, tudo válvula, ó. É. E a gente que é da comunicação, a gente se apaixona por essas coisas aí, né? Porque isso faz parte da história. Os rádios Unipim, que o pessoal ouvia os jogos de futebol, né? No campo, né? Poxa, é muito interessante. Eu cheguei a ter um motor rádio. Nesse aí que passou aí. Eu cheguei a ter um motor rádio. Eu achava muito... Antigamente tinha ondas curtas, ondas métricas, ondas cumpridas. Eu tinha nesse daí. Então, nesse aí. Eu via rádio Globo do Rio, Tupim do Rio, Nacional do Rio. Rádio, praticamente, eu seguia os pessoal do Rio. Verdade. E é impressionante. Hoje, por exemplo, eu tenho conectado aqui um... Até mandei pra você, eu acho, né? Um aplicativo que se chama Rádio Garden. Cara, você ouve as rádios do mundo inteiro em tempo real. Rádio Garden é um aplicativo que você baixa no celular. Meu, é fascinante, né? A gente que acompanhou o rádio, hoje está vendo o que era o rádio. E hoje você tem as rádios do mundo inteiro num aplicativo de celular, né, cara? Mas era muito melhor. Era melhor, né? A emoção, né? A coisa fica muito facilitada. E quando ela fica facilitada, ela perde a graça. Ah, legal. Ela perde a graça. Eu lembro nessa época, teve um passado aí, eu trabalhei com o Julinho Janel aqui de Magalhães e a gente fazia divulgação. E aí eu tinha um estúdio, né, onde a gente fazia as gravações de comerciais, tudo, né? E quando a gente queria fazer a divulgação, eu ligava para as rádios de Brasília, através das ondas curtas médias, eu ligava, eu pegava o telefone da rádio e ligava lá para pedir a música, olha só. Hoje, pela rede social, você manda zap, você faz o negócio... Faz tudo, é. Tudo mais rápido. E olha só que impressionante, né? Deixa eu voltar aqui. O primeiro rádio que eu tive na minha vida foi um rádio desse. Ah, foi desse aí? Meu pai me deu... Eu briguei tanto para o meu pai me dar uma bicicleta, meu pai me deu uma bicicleta. Eu era tão apaixonado por rádio que eu fiquei com a bicicleta, acho que 12 horas. O cara falou, quer trocar no rádio? Eu peguei o rádio. O meu sonho de consumo, quando criança, era uma calculadora, um rádio de pilha, né? E uma bicicleta, que era o sonho... E agora o meu sonho de consumo era aprender a consertar. Eu peguei o rádio, com meia hora depois, está tudo desmontado em cima da bancada. E meu pai bravo comigo, Newton. Verdade. Bravo, bravo. Você trocou a bicicleta pelo rádio e você desmontou o rádio, está tudo jogado em cima. É verdade que você fez um transmissor de FM? Montei um transmissor. É de AM, não é de AM? Não, no início foi um amigo meu, Reinaldo Melhorini. Certo. Ele montou o transmissor de AM. Aí saí do Feital e vim, no centro de Mauá. Rapaz ouvindo o som assim, mais um som de qualidade. Lindo, 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 lindo. Quando eu cheguei no Maringá, quando eu cheguei no Maringá, Newton, eu inventei... Quando eu cheguei em mediações do Maringá, eu inventei de trocar de sintonia. Falei, deixa eu ver o que está passando na rádio de baixo. A gente era tipo 1.030 kHz. A gente era 1.030, 840, 620, 540, 1.600. Resumindo o transmissor que o meu amigo montou, abrangia o FM todo, o AM todo. Engraçado que você falou AM, eu não me recordo de alguém construir um transmissor AM. Porque o transmissor AM, antigamente, era uma coisa enorme, era uma coisa de pesada enorme. O FM já era uma coisa mais compacta. Mais compacta. E o cara conseguia fazer um AM. Duas válvulas 6KD6, aquelas válvulas grandonas, válvulas que a televisão colorida usava, né? A 6KD6. Até o pessoal usava muito ela em radioamador para aumentar a potência de transmissão. Foi quando com válvulas daquela. Rapaz, mas vou te falar. Ela cobria todo AM, então ninguém ouvia outra coisa. Era obrigado a ouvir nós. Então a gente desativamos, né? E sentamos e conversa de dois malucos. Até quero mandar um abraço para o meu amigo Reinaldo Megorini, que deve estar me acompanhando nesse momento. É o maluco também, igual a nós. É ele, ele que é o maluco. Ali nós desenhamos num dia e no outro dia nós montamos, juntamos os componentes e montamos o transmissor de FM. Puxa, que legal, hein, cara? Aí saí quando eu vi que chegou aqui no Maringá com o som limpinho. Falei, gente, não precisa de mais nada. Três anos no ar, no último ano a Federal vai fechar. É verdade que antes de você construir o radio, logo que você, nós estávamos até falando que você estudou a eletrônica e tal. E você, enquanto você construía os rádios lá, consertava, enfim, você começava a ligar para as rádios para pedir música, é isso? Ah, eu sempre fui apaixonado por rádio. Eu queria ouvir a minha voz no rádio, né? Aí aqui em São Bernardo do Campo tinha uma rádio chamada Rádio ABC. Não sei se você lembra dela. Claro, a Rádio ABC tinha Rádio ABC, Rádio de Rádio. Como se eu puder, é. E o ocultor vinha. Você liga aqui para o ABC, você participa, pede seu som. 4483011. Ela repetia, 4483011. Quando ele fala 4483011, eu já estava no ar. É louco, é o Juvenal. Eu lembro quando eu fazia programa na Rádio Mauá, era sempre a mesma ouvinte. Era Iracema. Alô, Iracema! Aí tinha ela e mais algumas. De tanto que ela ligava, a gente falava, senhor Adal, vamos começar a criar alguns nomes fictícios, né? Senão os outros vão pensar que era só Iracema. Só Iracema. Ô, Nilton, você é um cara que nem é apaixonado por rádio? Você deve conhecer muita gente do rádio. Claro. E do rádio você deve conhecer Oscar Pardini, que é um gênio do rádio. Você é américo, né? E no meio dessa turma do humor, tinha o Djalma Jorge, que era o dono da... o Tutinha, que era o dono da PAN. E tinha um cara que hoje em dia faz um metropolitano chamado Marcelão. E o Marcelão, ele faz um programa que o Diguinho faz, tipo o Band Coruja. Ele estava apresentando um programa sempre às cinco e meia da tarde na Band. Eu ligo, Mauá, eu amo a minha cidade. Eu ligo, eu participo, participo bem. Quando o cara me atende, eu ponho no ar. Alô, quem está no ar? É o Juvenal. Juvenal, nem a pau, nem a pau, Juvenal. O bendito que começou isso. Marcelão, se eu pego você, eu tenho esfolo. Nem a pau. O Juvenal está falando de Mauá. A Band está chegando longe. A Band está chegando via satélite. Cara, aí eu já fiquei mais ardido ainda. Cara, já me deu duas mordidas. Aí veio na terceira. É na terceira que falou assim, Juvenal aí, tem muito índio aí? Respondi, eu respondi na lata, cara. No ar, às cinco e meia da tarde, ao vivo. Ó, tem um, direcionou a frecha, apontou. Ela acertou, mas bem no centro da tua bunda. Bunch FM. No ar. No ar. O cara já meteu a vinheta. Ganhei camiseta, boné, adesivo. O amigo do Marcelão, ele não se aguentava. O Marcelão, quando ele entrava também, rapaz, ele não conseguia parar de rir. Falei, cara, você tirou a rádio do ar. E outra coisa, ele me deu camiseta, boné, adesivo. Só que eu não podia buscar, né? Hoje em dia você sai daqui, você vai no Morumbi e pau. Antigamente você levava uma semana, você cortava, ia lá pra cima, virava, descia. Pra chegar até lá pra buscar. Te mando um abraço pro meu amigo, eu tive aqui, ó. Já falei do Claudinho Alves, né? José Carlos Reis. Um abraço. José, obrigado, viu? Francisco Neves, Chicão. Boa noite, amigos. José Santos, Sara. Boa noite, Newton. Aqui, Flávio, da Banda Califórnia. Manda um abraço. Pra banda, um abraço. A Banda Califórnia, né? A banda, o Lulu esteve aqui, né? Fazendo uma entrevista aqui. Um sucesso, realmente. E parabéns, viu? Aí a Banda Califórnia e toda a equipe, né? Depois manda-nos mandar música pra gente tacar lá na Mauá e na Sonhos. Isso. O Juninho tem várias emissoras de rádio aqui. Isso. Via online, né? As rádios online, da qual tem muitas delas. Tem mais de 2 milhões de acessos, né? A Mauá chegou a bater mais de 2 milhões de acessos. A Mauá News, né? Chegou a bater mais de 2 milhões de acessos. Mas manda aqui pro Juninho, daqui a pouco a gente vai passar o telefone dele. Você manda a música, ele manda a música pra ele tocar lá na rádio. E toca lá. Sim. E manda um abraço pro meu amigo Zé Walter também. Boa noite, gente. Cheguei, acompanhou. Acabou a Zumba e agora esses rádios são lindos. Ele tá comentando. A respeito daqueles rádios que a gente colocou, né? Mais uma saudade. Ó, a rádio é linda. Mas eu sou feio, hein, Zé? Não pra complexar, né? É, não pra ver, cara. Eu me amo, mas eu sou feio. Douglas Oliveira, boa noite. Aqui é da Praia Grande. Olha só que legal, o pessoal da Praia Grande nos acompanha. Douglas, obrigado pelo seu carinho, tá? Obrigado mesmo pela audiência aí, tá? E aí nós tava falando, né? Você ligava pras rádios, até pra ouvir sua voz. É, é. Tanto que depois aí você, cara, o seu amigo construiu o transmissor AM. Depois ele começou a fazer o FM. Aí começou a vir as rádios piratas. Aí começou as piratas. Tem uma caída das rádios piratas, né? Eu tive uma também a estúdio. E eu fiz parte, né? É, verdade. Ó, do rádio, do rádio, da época dos rádios, não vou falar pirata, eu vou falar comunitária, porque a gente fazia um trabalho comunitário muito melhor do que as que tem hoje em dia. É verdade, verdade. Nós éramos comunitários de verdade. É verdade. Sem querer criticar os nossos amigos que tem rádio comunitária. Mas duas pessoas na rádio comunitária comigo, pra mim, são especiais. Uma tem foto dele, depois a gente vai mostrar, que é o Sandro Barros. E o outro é você. Obrigado. Eu acho que o legal é quando você trabalha no local, que você olha e você fala, cara, você é bom nisso. Eu olhava pra mim e falava, eu sou bom nisso. Mas pra você ser bom em alguma coisa, você tem que ter uma porta que abra. Se a porta não abrir, como é que você vai ser bom? Verdade. Aí eu cheguei um dia, né, conversando com o Sandro Barros, o Sandro me abriu a porta da Digital FM e falou, primeiro deixe isso, vamos montar e vamos seguir, né? E fizemos um histórico sensacional. Então, eu devo o Juninho Mil que eu devo ao Sandro Barros. E na continuidade eu devo ao Newton. Que isso. É sim, porque vocês foram as duas pessoas mais amáveis que eu conheci na comunicação. Porque tinha gente que tinha rádio e se achava dono do mundo. E vocês não tinham rádio como dono do mundo. Vocês queriam fazer o mundo melhor. Sabe? E foi gratificante tanto trabalhar com o Sandro fazendo o mundo melhor, quanto trabalhando contigo fazendo o mundo melhor. Legal. A pena que o seu tempo contigo foi pouco, porque teve um histórico. Mas foi muito gratificante. Mas o importante é isso, né? É que a gente eleva a mensagem para as pessoas. Em algum momento a gente proporcionou vários momentos alegres para as pessoas, tocando música, trazendo uma mensagem, trazendo uma utilidade pública. Acho que essa é a função do rádio. A gente vem com esse propósito. Eu consegui remédio, eu consegui roupa. Aliás, tem uma história incrível que você conseguiu pedir, através da rádio, que um bandido devolvesse um carro. E o bandido saiu do carro. Tu me acredita nisso? Hoje eu sou chorão, Nilton. Se eu comentar essa história aqui, eu choro. Eu sou chorão, cara. Ó, eu não sei o nome da mulher, se é a Raquel. Essa mulher mandou na digital, sete horas da manhã, um comunicado pedindo que a gente anunciasse que o carro dela tinha sido roubado. O Claudinho Alves deve lembrar muito bem disso. Aí, a gente ficamos o dia todo pedindo. Quando chegou a noite, eu pedi, acho que uma vez ou duas, e essa mulher me ligou. Acho que era seis horas da tarde e falou, Juninho, por favor, o carro é a única fonte de renda da minha casa. Eu faço pão, bolo, torta, pizza, todas essas coisas. Junta com café, a gente, o meu marido leva lá no, onde faz o pessoal, aposenta lá e vende, né? Hoje cedo, um ladrão roubou o carro. Não temos mais fonte de renda, eu não sei como é que a gente vai fazer para a gente se manter aqui em casa. Anuncia mais uma vez? Eu anuncio. Eu falei, cara, eu vou anunciar diferente. Eu fazia um programa chamado Pedacinhos de Você, depois o Claudinho chegou a fazer também, a gente lia a carta. As pessoas mandavam a carta romântica, a gente lia. O Claudinho Alves tem uma voz linda, né? Tem. Muito bom, Claudinho. E fui eu que coloquei ele no rádio. Eu agradeço a mim, viu, cabeçudo? Ele é de uma agilidade na... Ele é ágil, ele é ágil. Aí eu sei que nessas correrias eu peguei a tarimba que a gente tinha no Pedacinhos de Você, coloquei uma trilha sonora e comecei a contar a história da mulher, sabe? Do carro, do que o cara roubou e comecei batendo emocional dele. Falei, cara, se você continuar com esse carro agora e a viatura passar por você, ela está sabendo que esse carro é roubado, vai pegar você. Você não vai querer ir preso, você vai tentar trocar tiro com a polícia, você vai morrer. Você morrendo, você vai entristecer a tua família. E outra coisa, se eu ficar sabendo que você morreu, eu vou ficar triste também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar no zero a zero. Faz de conta que você não pegou esse carro, ninguém te conhece, desce desse carro, fecha a porta, vai embora, sabe? Daqui a pouco esse carro vai estar na mão da dona, você está na sua casa, você está com a sua vida e amanhã tu recomeça a tua vida procurando emprego. Eu vou fazer até uma coisa legal para agradecer a você. Eu vou separar um rap que eu estou tocando em tua homenagem, mas por favor, mano, larga esse carro agora. Aí eu estou, o telefone toca. Telefone toca. Ah, meu nome é Oscar. Oscar da onde? A da Vila tal, ô Juninho, eu estou ouvindo aqui que você contando a história do carro, um cara encostou o carro aqui e saiu, foi ver o carro. Manda a mulher entrar em contato com você, pegar o telefone e vir buscar o carro dela que o carro está na minha porta. O bandido devolveu o carro. Olha que bacana. E a sorte que o carro tinha rádio e o cara estava sintonizando lá, passando a rádio. A digital naquela época era febre, ela era muito ouvida, muito ouvida. Rapaz, porque a gente tocava o rap, a gente tocava o forró, a gente tocava o samba, tocava o sertanejo, que tinha muitas rádio em Mauá. Tinha muita rádio em Mauá que tinha preconceito em tocar determinados ritmos. Não. A gente não. Tanto que a digital foi a rádio que lançou o Frank Aguiar. O Frank, quando ele foi no Faustão, ele falou... E o Claudinho foi o cara que lançou o Frank Aguiar na digital. O Frank Aguiar falou para o Claudinho, falou, olha, a hora que eu ir para o sonho de todo artista, eu ir para o Faustão. A hora que eu ir para o Faustão, que aparecer lá, eu vou falar das rádios piratas. Quando eu falar das rádios piratas, das rádios comunitárias, eu estou falando de você. Que legal. Aí ele foi, eu pensei, será que quando chegar na fama ele vai falar... O Frank Aguiar, ele entrou no ar no Faustão. A primeira coisa que ele falou para o Faustão foi, eu quero agradecer as rádios comunitárias. Que legal, Caio. Eu sou apaixonado pelo Frank Aguiar. Não, é isso aí mesmo. Eu lembro que ele sempre realmente... Não. Agradeceu, né? Porque, na verdade, a rádio pirata foi uma das precursoras do sucesso dele. Ajudou muita gente, é. Ele era aqui da região e ele tinha muito essa comunicação e amizade com os comunicadores das rádios, né, Caio? Então, é fantástico. Fantástico. Bom, e tem uma outra história sua legal também. Parece que um pessoal, em uma das rádios, levou toda a sua conexão de CD. Como é que foi essa história aí? Ah, não. Aí foi um negócio feio. Aí foi... Não, aí foi a coisa... Aí foi a situação mais horrível que eu passei em comunicação. Quando chegou no ano... Naquela época não tinha as músicas digitalizadas no computador. Não, não, não. Era CD mesmo, né? CD. Quando chegou o ano... Oi, Samuel, Roberto Aguiar. Parece que trouxe um presente para ele. Rapaz, Samuelzinho. Ó, no ano de 2006, 2007... Ô, Samuel, eu aceito a pipoca, tá? Pode mandar, agora também. Quando chegou no ano 2006, 2007, eu já tinha desistido de rádio pirata. Mas me chamaram para fazer rádio. E era um senhor de cabelo branquinho, junto com outro, de cabelo branquinho. Então, quando eu olhei duas pessoas de cabelos branquinhos, eu falei, gente, eu não vou passar raiva com pessoas de cabelo branquinho. Porque do rádio, na história, o Samuel está aqui, até a minha testemunha. Ó, do rádio... O Samuel é o cara que não te deixa mentir sozinho. Não deixa mentir sozinho, mentir junto. É, ó, do rádio, pessoas, gente, enfim, é você e o Sandro. O resto que eu passei, gente, eu não posso falar nomes, mas eu passei por cada tranqueira. Passei por cada tranqueira, rapaz. Aí eu sei que nesse negócio do cabelo branquinho, eu falei, não vou investir aqui. Comecei a ajudar a organizar a rádio do cara. Coloquei 500 CDs, eu tinha 500 CDs. Tudo na rádio do cara. Organizamos e colocamos um aparelho para tocar CD na rádio do cara. Daí teve um deles que comprou um aparelho de CD, que o aparelho de CD era uma fortuna na época. Ó, chegou a pipoquinha aí. Ó, Gil, faz uma gentileza para mim, para ficar mais chique ainda. Tem um negócio de pipoca lá em cima, dentro da geladeira lá, por gentileza. Sabe que tem geladeira dentro, né? Ah, o seu vejo, pode chamar o vejo. O seu vejo, pode chamar o vejo, tem um copinho aí. Viu, eu posso responder, dando um abraço a esse menino aqui? Ah, posso. Samuelzinho, vem aqui. Vem aqui, meu. Vem cá, Samuel. Vem aqui. Ainda bem que ele está comendo pipoca, não é? Não é bem, não é bem. Esse daqui é uma das pessoas, essa é uma das pessoas mais amáveis que eu conheci na comunicação, gente. Beleza. É apaixonado por esse menino aqui. Obrigado. Tá bom? A Recife é verdade. Então, empatamos. Samuel, let's go? Beleza. Mostra para a... Gente boa, gente, gente fina. E no futebol... Que pouca vem por ele, que eu vou lhe picar, galera. No futebol, um cara completo. Então, eu... Manda aqui, deixa eu pegar três aqui. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, Nilton, que na rádio, num belo dia, o cara chega na minha porta e fala para mim assim, deram um coice na porta lá, arrebentaram a porta, roubaram todos os equipamentos da rádio. Caramba. Eu subi lá em cima, eu era coordenador da rádio, fui lá, olhei, roubaram tudo, mas tudo que era do cara não roubaram, tipo o transmissor, um aparelho de CD que ele escondia em determinado lugar, uma carteira que ele escondia com dinheiro. Isso eles não roubaram, mas o meu CD roubaram todos. Eu falei, gente, tolei para aquilo ali com trauma, fui para a minha casa. Demora 15 minutos, desce o cara, e desce o cara que era o dono do aparelho de CD, que era hiper caro, que estava junto. E começaram a falar para mim, cara, por que que você, com essa idade, não cria juízo, cara? Vai lá e me roubou, o meu aparelho de tocar CD roubou todos os seus CDs. Falei, cara, como é que eu vou roubar um negócio que é meu? Como é que eu vou roubar um negócio que é seu? Falei, vamos para o terceiro DP. Aí fomos para o terceiro DP fazer boletim, daí a região era do Zahira, fui fazer boletim do Zahira. Aí chegou lá o delegado de lá, em vez de ele me tratar legal, me tratou com brincadeira. Eu falei que eu fazia rádio por hobby, ele falou que quando eu passava tempo, o meu passatempo era roubar. Rapaz, não quebra pau. Foi essa situação, essa saia justa. São histórias que, aliás, você falou aí, naquela época não tinha o computador, para gerar a programação, você dependia do CD. Naquela época tinha um CD que chamava Carrossel. Carrossel. Você colocava cinco CDs e ele tocava sozinho na visada da noite. E a devista era aqueles dois, dois da Sony. Você ponhava um aqui, um aqui, eu ponhava três para tocar da Sony. Nós já sofremos muito no rádio, né, Samuel? Lá na Rádio Maló, a gente editava os comerciais. Mas hoje é tudo no programinha, né, no Coedit lá. Você zera cartucheira, né? Antigamente a gente cortava a fita mesmo. Na gilete. No rolo, na gilete, para colocar na cartucheira para rodar o comercial, né? Bons tempos, né? Bons tempos. E é por isso que a gente se profissionalizou, né? E a gente tem orgulho de poder falar da história do rádio, né? Que a gente acompanhou, né? Hoje em dia eu procuro, de vez em quando eu faço alguma programação ao vivo nas minhas rádios. Eu olho para aquilo ali tão fácil, eu falo, gente, perdeu a graça. O legal era a dificuldade de você pegar aqui, criar aqui, joga aqui, põe ali. Aí você perdeu tudo no Brasil. Ah, caiu de nós. Era a graça. Mas hoje é mais prático. Hoje, por exemplo, de manhã eu já coloquei todas as suas fotos aqui, ó. No sistema. Imagina se eu tivesse que mostrar aqui na câmera foto por foto. Ah, dá, vai. Então ajudou bastante. Ajudou você. Só é bonito você recordar. Mas que é útil pra caramba a tecnologia. É a voz que cai entre nós. Ela só dizia jornal. Era no Pestap, né? Você tinha que ficar colando as letrinhas. Primeiro era o A. O F-Presce. Antigamente era o... Como que é o nome daquelas letrinhas que você colocava uma por uma na gráfica? Logotipo. Não, não é logotipo. Você colocava as letrinhas. Letrinha por... Tapígrafo. Hã? Tapígrafo. Não, não era o Taquí. Tinha o nome. O cara montava a televisão. Aí depois entrou a tecnologia. Tem um tal de Pestap, que o cara saia no computador. Aí você montava o jornal e depois fazia a chapa, fazia o fotolito, né? E agora é mais fácil ainda, porque agora é do computador direto. Já vai direto. Do computador ele já manda lá para a gráfica. Mas enfim, vamos mostrar algumas fotos aqui, suas antigas. Aí você vai passar para a gente também. Sim, vamos lá. Vai recordar aqui, vai falar para a gente. Ah, isso aí. Tem até a história... Não, vai passar ainda aí lá, tá? É uma história de um avião que cai no Jardim Zaira, não é isso? Vamos passar essas fotos aqui, ó. Aí você vai lembrando. Isso é seu bairro, é isso? Isso é meu bairro. Ó, o Feital na parte de cima ali, né? É uma imagem antiga, escola que eu estudei a primeira, segunda série aí. Depois foi para a outra do lado do Feital. Aí o avião cai. É a época do avião. Isso aí vocês fizeram cobertura na Rádio Mauá. É, eu me lembro da voz do Marrom anunciando a tragédia na época. Aqui, a minha casa, quando eu comecei, aquele molequinho lá no canto sou eu. A situação do... Avião que caiu em Mauá, matou quatro pessoas. Quatro pessoas. Eu lembro dessa... É, foi uma época que... E outra coisa, eu lembro como se fosse hoje, no Feital, e aquele estrondo, o que é isso, gente? Daqui a pouco a turma correndo para aquela... E tem umas fotos, suas antigas aqui também, de criança, alguns amigos. Quem são essas pessoas? Esse é meu moleque, agora está com 18 anos. Também já é de américa eletrônica, também? É isso? Aí ele estava. Isso sou eu. Esconda o parque, esconda o parque aí que está aparecendo. Você fala que você era feio? Pelo menos quando você era criança, você era bonitinho. Olha eu com 23 anos, é uma pena que a foto está borrada. A gente tentou digitalizar ela, mas... Aqui, eu fazendo parte do Fora Color. Está vendo aquele cara que está no canto ali? Na setinha, né? Na setinha. Tira essa foto. Você sabia, cara, que tinha tirado essa foto? Não, eu encontrei na internet, pessoal, minha finada irmã. Perdi minha irmã com 49 anos. Meus primeiros amigos, o Douglas, a Cristina e o Ricardo. Tem contato com eles, hein? Tenho, tenho. Você é sua irmã que você perdeu? É, minha irmã, minha irmã Rosa. A minha cópia é de saia, pode ver que ela aparenta comigo, ela tem semelhança comigo. E esse é Gerson? Esse é meu filho, meu filho. Isso é um PX? É um HT, um HT. Ah, meu pai e minha mãe. Ah, esses são seus pais? Meu pai e minha mãe. Meu pai teve uma mulher bonita e não soube valorizar. Olha a situação. Esse aí são amigos da rádio. Esse aí é o Gery, o Jossel. Jossel, é, eu nem lembro o nome dos meninos mais. Esse aqui, amigos da época de PX. Você tá lá ou não? Eu tô, eu sou esse cara aqui, esse do meio. Esse é seu filho? Esse é meu moleque. Meu moleque. Ele tá com quantos anos hoje? Agora tá com 18. 18 anos? Aí ele tinha uns 10 anos, é isso? Aí tinha, tinha uns 8. Olha eu aqui, esse que tá olhando pra baixo ali no cantinho sou eu. Não fumava nem nada e pra fazer pose em foto, como se tivesse com alguma coisa. Molecada é cheio de modismo, né? O Gery, o Douglas, o Douglas, hoje em dia é motorista de van. Esse que tá grifado é meu pai? Ah, seu pai? Parece comigo. Feio igual. Mania do cara falar que ele é feio. O cara me fala, eu sou bonito e pronto acabou. Eu sou lindo poder. Exatamente. Você tem que se achar bonito. Você tem que se achar bonito e virar se achar. É a beleza interior. É a beleza interior. Beleza interior, é. Interior, Sorocaba, Araquara. Olha só, cara, você nem sonhava em fazer a rádio, né? Não, só que não pode mostrar aí embaixo. Vocês vão ver o detalhe ali. Não é? Tava fora lá o Bilal, é isso? Tava aparecendo. Mas é que é o segredo da foto, né? Eu que deixou a foto bonita. É. Não pode recordar os bons tempos, né? Mas é. O Julinho. Pessoal, desculpa pela foto do molequinho meu mostrando o bigulhinho ali. E fala uma coisa pra mim. Além, ó, você já falou lá que tem o ladrão que devolveu o carro pra mulher através do anúncio que você fez na rádio. Os CDs que roubaram o seu, né? Roubaram o seu. E tem uma história também que teve um lance de rolo de conta de telefone. Como é que é esse negócio? Não, foi justamente nessa... Foi na mesma história. Mesma história aí. O cara, além de roubar o CD, ainda você teve que pagar a conta. Não, não. Esse mesmo que me roubou o CD, ele era muito bom de papo, né? Começou a conversar comigo e falou, cara, a rádio pirata é crime, a gente estamos numa irregularidade aqui. Vamos fazer um abaixo-assinado? Você é um cara que tem facilidade pra conversar, pra chegar nas pessoas, tal, tal. Eu começo o abaixo-assinado e você corre junto. Falei, vamos? Aí começou a fazer o abaixo-assinado. O cara perguntou o meu nome. Peguei, passei o nome. Qual o seu RG? Passei o meu RG. Qual o seu CPF? Passei o meu CPF. Passei todas as minhas informações pro cara. Aí, os meus CDs já tinham tirado metade, que eu tava vendo que eu tava num barco furado terrível ali. Falei, cara, vou arrumar prejuízo aqui. Naquela época o disco era caro. Era caro. Era CD ou era vinílio? Não, não, era CD. Já era CD. Era CD. Aí eu olhei pra situação e falei, caramba. Aí, o Zé Godói, que também deve estar acompanhando a gente, se não tiver ele vai acompanhar também. O Zé Godói emprestou a linha telefônica pro cara. O cara não pagou. O Zé Godói tomou a linha telefônica e levou embora. Naquela época ele levava a linha telefônica e era... Eu pedia a linha telefônica pra telefônica, todo dia ela falava assim pra mim, não existe disponibilidade. Você precisa de um, não sei o que, você me coloca uma coisa a mais. Eu nunca conseguia. Aí tá. Esse cara pega todas as informações minhas, daqui a pouco eu tô olhando lá. Tinha um telefone na rádio, tinha um telefone na casa do cara e tinha um telefone na casa do sócio. E tava tudo no seu nome? Depois, eu fui descobrir um belo dia, quando eu comecei a trabalhar numa microempresa boa, eu trabalhei numa fábrica chamada Hércules, é... Não, eu até esqueci, Hércules foi antes. Eu trabalhei numa eletromecânica muito boa. Nessa eletromecânica, aí eu cheguei em casa, tinha uma conta absurda. Eu olhei a conta absurda, falei pra minha irmã, mano, você tá gastando muito telefone. Ela falou, não, mas olha o CPF em cima. Esse CPF é seu. Então, daí eu fui levantar as coisas, descobri que eu tinha um absurdo pra pagar. Mais uma vez, eu ia pra delegacia pra fazer boletim de ocorrência. Fizeram tudo errado, eu briguei com o delegado e quase fui preso. Aí eu falei que eu ia chamar o Celso Russomano pra resolver minhas coisas. O delegado falou que ia bater em mim e não fizeram o Celso Russomano. Ô Juninho Milk, por quê? Juninho Milk? Milk é leite em inglês, é isso? Leite em inglês. Juninho, Juninho é por causa do seu pai, né? Juninho é por causa do meu pai. Na verdade, quando eu comecei, não era Juninho Milk. Quando eu montei a Rádio Pirata em 1990, que era a mesma época que você estava com a Mauá, né? Com a oficial. Eu era muito fã da Eide Quiroga, não sei se você lembra dela. É, claro. Eide Quiroga fazia horário à noite na Mauá. Não lembro. E eu acompanhava ela, eu fazia as rádios. Lembra, Samuel? Lembra da Eide? Eu não fui estudar de Mauá, ainda era na Princesa de Saúde. Era bem o início, né? É, eu e o Samuel assumimos a Rádio quando era na Sorocaba ainda, né? É. Primeiro ano. Ô, Nilson, volta a pergunta que eu estou ficando velho. Hã? É o Milk. Por que Milk? Por que Milk? Aí assim, eu comecei, eu montei o transmissor de FM. Quando eu montei o transmissor de FM, eu comecei com o Juninho Bacana. Porque eu tinha o costume de cumprimentar meus amigos, sabe? Oi, bacana. E a gente tinha aquela brincadeira. Todo mundo, nós quando éramos jovens, tínhamos aquela brincadeirinha de balançar o dedinho com o símbolo da Hang Lose, lembra? A gente ficava com o símbolo da Hang Lose. Ô, gente, bacana, bacana, bacana. O Juninho, associei com o dedinho balançando, bacana. Eu estou tocando um rap nacional de um grupo, que eu não lembro que grupo era. O cara começou na letra a me massacrar. Porque se você pensa que você é Juninho Bacana, que a todo mundo você engana, que você acha que você é o fiapo da banana, que não sei o quê, que não sei o quê. Juninho Bacana, na linguagem da malandragem, é o cara que ele queria atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo, que para ele ser poderoso, cara, você podia estar aqui, você ia sempre servir de escada para ele. Cara, quando terminou aquele rap, terminou o rap, eu terminei o programa, eu reuni meus amigos e falei, gente, esse Juninho Bacana acabou hoje. Morreu hoje. Morreu. Aí, é, morreu. Daí foi a hora que veio o Juninho Milk, porque eu era... Primeira coisa, eu tomava três litros de leite por dia. Caramba. E hoje eu sou apaixonado por queijos. Eu acho que na outra encarnação eu era rato ou mineiro. Apaixonado por queijos. Eu também gosto de leite, eu não posso tomar. E hoje em dia não, hoje em dia eu também não posso tomar, não. Tem uma intolerância à lactose, a gente vai ficando velho. Mas eu não ligo, eu tomo leite. Depois eu vou para o banheiro, mas não tem problema. Mas pelo menos, o meu prazer de tomar o meu copo de leite, eu vou. Vou sofrimento. Mas depois o banheiro já... Mas e o sofrimento depois? Mas eu tenho banheiro, se eu não tivesse banheiro, né? Então, aí, ó, o Juninho, três litros de leite, eu era fanático por um cara chamado Serginho Leite. Ah, o Serginho Leite. O cara que imitava Gil Gomes, Silvio Santos... Foi por causa dele que eu comecei a imitar as pessoas também. Eu imaginei isso. Aí, ali, naquela época, eu comecei, entrei com o Juninho Milk. Rapaz, eu posso falar uma coisa. Foi gratificante. O nome Juninho Milk, para o período que eu fiz comunicação, que eu fiz a Rádio Pirata, ele... Acho que se eu usasse o Bacana, acho que eu não teria chegado longe. E eu acho que você tem uma história quase, mais ou menos, parecida com a minha, né? Porque eu usava o Newton Batista, né? Aí tinha aquele... O Calabuca Batista do Jô Soares. Ah, eu lembro, eu lembro. Calabuca Batista. O cara fazia um casamento, aí o Batista falava, aí o Jô Soares, Calabuca Batista. Aí eu fiquei imaginando. Já pensou aí, eu no rádio, os outros, Calabuca Batista. Aí eu tenho que tirar o Batista. Aí eu vou colocar o Santos, que fica melhor, né? Já pensou? Se eu falava, o cara, Calabuca Batista. Mas é o Newton... E naquela época fazia um sucesso. Mas o Newton Santos, seu, não tem nada a ver com jogador de futebol, né? Não, não, não. Mas o Nil, o sobrenome do artístico do Silvio, né? É, acabou ficando o Silvio do Santos. O seu Silvio também, imponente, ficou bom. E é do meu nome, Newton Batista do Santos, né? Então eu não roubei de ninguém. De ninguém. Você entendeu? E sabe quem foi os inspiradores de eu fazer rádio? Dois caras. Um, eu olhava ele fazendo concha acústica, olhava o jeito daquele cara, cabelinho encaracolado. Eu era molequinho. Eu falava, gente, eu quero ser igual àquele cara um dia. Eu quero ser igual àquele cara um dia. Agora fala mais... Só não no tamanho, pelo jeito. Não, só no tamanho, não. Eu falei, mas eu não pensava mais como. Isso eu já falei pra ele pessoalmente. Em 1998, eu emocionei ele que as lágrimas chegou no... Eu falei, cara, o culpado de eu ter chegado aqui é você. Um foi ele e o outro foi o Clóvis Wolpe. Você não falou o nome do cara? Não, o primeiro é o Jota Santos. É que eu falei baixinho, mas... Baixinho não falou o Jota Santos. Eu já sabia, mas ele falou que acabou pensando que ele tinha falado. Agora, o Jota foi o percussor. E você falou do Clóvis Wolpe, né? O Clóvis Wolpe. O Clóvis tem uma oratória maravilhosa. O cara pegava no papelzinho do chão e ele fazia uma história. E outra coisa, eu lembro do Clóvis Wolpe em 1995. Em 1995, a minha irmã tinha quatro anos. Eu tinha uma irmãzinha, minha irmã tinha quatro anos. E o Clóvis Wolpe, ele era candidato a alguma coisa. Não sei se era prefeito, se era um... Estadual. Estadual. E ele ia com caminhão e parava de bairro a bairro. E ele narrava também o futebol, né, Samuel? Narrava a propriedade, né, cara? Eu tô pra dizer que o Clóvis Wolpe, narrando o futebol é melhor do que o Galvão Bueno, né? Olha o Wolpe, tá vendo o Wolpe? Ele tá no naipe do cara, não tá? O cara é bom. Ele é bom. Isso que eu tô comentando aqui, eu já comentei pessoalmente com o Wolpe. Com relação a... Né, a ter... Eu sem inspiração. Bom de improviso. Com quatro... Em 95, tava aquela música da boquinha da garrafa, ênfase. O Clóvis Wolpe foi fazer um showmício no feital e colocou um concurso de dança e com aquela música. Eu tô vendo lá, sobe a menininha, sobe duas, sobe três, sobe quatro. Daqui a pouquinho eu olho, vejo lá em cima, a minha irmã tinha quatro anos. E a minha irmã era meio jeitinha de evangélica, meio assim, falei, gente, daqui a pouco eu vejo que aquela turma começou a dançar, e tá, uma dança, outra dança, daqui a pouco a pequenininha sai do meio de todo mundo, rapaz. Quando eu vi aquela menina naquele gingado todo lá, eu não sei se eu quebrava a garrafa, mas não soube a coisa. Eu sei que... Depois eu comecei a olhar aquilo ali, eu achei tão engraçado. E foi... E foram terminando as coisas. Até chegar numa hora que a minha irmã, com quatro anos, foi a que ganhou esse concurso. Olha que legal. É. Então marcou, né? Marcou. E depois eu falei, um dia pra frente, quando tiver condição, aquele cara e esse cara são as inspirações pra vida toda. Ah, legal. Então teve duas boas referências, né? Então a gente pode... O meu produtor aí, Gilberto Gerolim, tá pedindo pra gente entrar pro comercial. Bora, tá. Mas antes de fazer o comercial, deixa eu agradecer lá a empresa que deu lá o... Não, não deve ver cara, não. É minha presente, não é? Hã? E é seu patrocinador, não é? Então, vamos agradecer o cara. É seu amigo. É seu amigo, mas você é amigo. Mas ele deu um presente pra mim, eu não vou agradecer. Ah, se é presente, eu tenho que agradecer. Ele tá ganhando presente? É, olha só. É da Ótica Mauá, não é isso? Ótica Mauá. Avenida Capitão João, número 10, centro de Mauá. Telefone 4555-2250. Não é Jabá, isso aqui é amizade. É amizade. É amizade. Mas então eu tenho que agradecer a Ótica Mauá, a Ótica Mauá, o Erasmo, né? O Erasmo. Deixa eu ver aqui, ó. Ele foi lá buscar o Ótico. Aí, ó. Ó, ó. Ô, cara, eu fiquei bem. Eu gostei. Eu gostei. Gostei, Samuel. Obrigado. Gostei, esse aqui eu gostei. Tá parecendo galão de filme americano, rapaz. Agradece o Laú. Beleza? O Erasmo. O Erasmo, o Daótica Mauá. O coração é amerecedor. Somos todos guerreiros. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes. Como é o Gilberto Geraldi. Tem futebol por esse final de semana? Algum campeão? Sim. Amanhã estaremos em Guarulhos, estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, Barcelona. Gostei do bairro Jardim Tranquilidade. Não é bom? Bem longe do Vale dos Primeirais. Bem longe. Como que eu faço acompanhar você? Mandarei o link do jogo, ao vivo. Você manda mesmo? Mandarei o link do jogo, ao vivo, Barcelona e Mauá Futebol Clube. Se me autoriza... É o índio, Cassuinha. Como é que está a situação? O presidente Wagner Tédio, que de repente... Ah, eu não abraço. É o Tédio. Ele entrou o Tédio? Entrou? Wagner Tédio está sempre... Isso, com o apoio da Hoje Sorvete. É verdade. Aliás... É do Wagner Tédio. Aliás, nós estamos devendo lá tomar o sorvete. Lá e até agora... Não vou, Jardim Zair. Quando você vai passar aqui, Samuel, a Panajina do Brasco? Com o 2.436. Quantos vão passar aqui, a Panajina do Brasco? Iremos juntos. Iremos juntos. Todos juntos. Como é que está a situação do esporte aqui em Mauá? Mauá... O Mauá vai jogar agora, né? Mas como é que está? Isso é... O... Caso o Mauá vença amanhã o Barcelona, ele praticamente vai garantir vaga a próxima fase, né? Se bem que ainda tem a última rodada, o Mauá foi muito favorecido por conta da perda de seis pontos, do Grêmio Mauense, que incluiu um jogador irregular. O Grêmio Mauense ainda vai ao STJD, lá no Rio, recorrer. Enfim, a definição deve acontecer no domingo, né? Que é a última rodada, quando o Mauá joga em casa, ou seja, no estádio Pedro Benedetti, diante da AD Guarulhos, e o Grêmio Mauense estará em Guarulhos, diante do Flamengo. Então, o futebol profissional de Guarulhos vai decidir qual equipe de Mauá estará na próxima fase do Campeonato Paulista Sub-23, ou como a gente chama, a Bezinha 2019. Beleza. Como que eu vou falar de futebol quando você não manha, né? É tão legal a gente falar para uma pessoa, olha uma pessoa assim, fala eu te amo, assim, quando a gente olha e fala eu te amo de fundo, de alma, de coração. Obrigado, irmão. E meu amiguinho. Meu amiguinho? Meu amigão, eu te amo. Sem romance aqui, por favor. Não, não. Não, não, não. Olha os tiros. Não, não, não. Olha você saindo aqui. Eu tenho uma memória fotográfica. Eu lembro o dia que eu comecei na Estúdio A, e esse menino, quando eu entrei, eu ia entrar e ele falou para mim, ele falou, finalizando o horário, ele falou assim, hoje, oficialmente, está entrando a peso de ouro na Estúdio A Juninho Milk. Está vendo? Um abraço alto. Eu te amo de coração, tá? Valeu, obrigado. Muito bem. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar com o Juninho como é que ele entrou nessa área digital, mostrando tanto rádio antigo aqui. E o romance. O cara é meio estágico. E ele hoje entrou já para a era digital, trazendo várias rádios digitais. Sim, sim. E a gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho com o Juninho Milk. Deixa eu ver se eu acho aqui o comercial primeiro para a gente rodar. Vamos lá. Invista na produção dos seus projetos e conteúdos e ganhe mais visibilidade e a atenção que ele merece. A agência Divulgação Express está à sua disposição para criar e desenvolver programas comerciais e institucionais para que você possa reproduzi-los nas redes sociais de forma programada ou ao vivo. Você sabia que agora você poderá aumentar o pH da água de sua torneira deixando antioxidante e alcalinizada? Sua água alcalinizada oferece prevenção de muitas doenças, previne atividades digestivas, melhora o sistema circulatório do cérebro, reduz pressão arterial, regula a função gastrointestinal e ainda protege o fígado dos efeitos do álcool e nicotina, além de impedir o envelhecimento. A grande novidade é o lançamento de um bastão de inox portátil ionizador que contém minérios que aumentam o pH neutro da água de 7 para até 10 pHs. E mais, é fácil e prático e você leva onde você quiser, em qualquer lugar, no trabalho, esporte e lazer. Se você se preocupa com a sua saúde, não deixe de solicitar mais informações através do WhatsApp 99742-4271 sobre toda a prevenção de ter este produto que todo mundo vai querer à sua disposição. Sua conta de água está vindo cara demais? Você sabia que você está pagando ar por água? Quer uma economia de até 50% em sua conta? Então adicione agora este número e solicite informações pelo WhatsApp 99742-4271 e receba grátis vídeos jornalísticos com denúncias de Celso Russomano, jornal emocional e fantástico, desmascarando as companhias e apresentando a solução para acabar com esta farra abusiva. Então, à medida que o ar passa pelo seu hidrômetro, sai na boia da caixa d'água e você está pagando o ar por água. Nesses tempos de crise hídrica na região sudeste, um aparelhinho que promete reduzir a conta d'água virou motivo de controvérsia no Espírito Santo. Domingo passado, o Fantástico mostrou que tem consumidor em São Paulo pagando pelo ar que sai dos canos como se fosse água. Para tentar resolver o problema, muita gente está comprando um aparelho simples que promete bloquear o ar e baixar a conta. Chame agora pelo WhatsApp 99742-4271 e receba grátis os vídeos destas denúncias. Afinal, o seu dinheiro não cai do céu. Então, informe-se e compartilhe desta informação. Participe! As inscrições ainda estão abertas para o concurso oficial Miss e Mister Estudantil. Inscrições para crianças, moças e rapazes de 5 a 26 anos. Local para as inscrições Loja Sucata Brasil, no Mauá Plaza Shopping. Informações 99969-0930 4511-1011 e 99615-4000 Produção Made in Brasil Models Direção Geral None de Glamon Não fique fora desta maravilhosa produção. Apoio Cultural Canal NBS Invista na produção dos seus projetos e conteúdos e ganhe mais visibilidade e a atenção que ele merece. A Agência Divulgação Express está à sua disposição para criar e desenvolver programas comerciais e institucionais para que você possa reproduzi-los nas redes sociais de forma programada ou ao vivo. Cenários, vinhetas, telepronto tudo ao seu alcance. Agende-nos uma visita 9-4036-4050 ou 4518-1244 Divulgação Express Beleza, estamos de volta aqui com o meu amigo Juninho Milk esse radialista comunicador e agora gerador de conteúdo pela internet deixa eu mandar um abraço para o Douglas Oliveira boa noite aqui é na Praia Grande o Douglas já tinha falado né o Douglas obrigado pelo carinho o Monique Senna Juninho você é top obrigado Monique Senna conhece Lucas Moura meu amigo boa noite alô Lucas obrigado pelo carinho viu tá aí Grande Lucas Monique Senna manda um abraço para mim Juvenal sim falou meu nome Juvenal olha só estou te assistindo sou Daniel seu primo comunica aqui também é legal porque os parentes eles nunca levam em consideração o seu dono hoje a minha irmã que ela faz programa lá no interior em Goiás ela está aqui em São Paulo e eu chamei a minha irmã para falar do programa dela que ela faz lá em Goiás eu vim para Catata Catata deixa eu aproveitar então eu vou mandar um abraço para o Daniel o Daniel a minha família tem uma família bacana do lado que não é da minha família os que já foram da minha família já morreu tudo né tem esse pessoal do lado da minha mãe o Daniel é do lado da minha mãe o Daniel é o cara mais generoso que eu conheço eu amo todos os meus parentes mas esse menino olha esse menino é um amor assim sabe é como se eu fosse o pai dele né agora eu tenho idade para ser irmão Daniel um abraço para você você é um cara muito espetacular mesmo é isso aí é isso aí Juvenal é a palavra é a palavra Juvenal Juninho Milken você passou o Guilherme Senna também? Guilherme Senna não tem Guilherme Senna está embaixo Guilherme Senna é um grande trabalho que o Juninho Milken faz parabéns obrigado o Guilherme ele é o meu fornecedor de streaming é o cara que ele realiza os meus sonhos é o cara que de vez em quando a gente briga esse menino a gente briga ele tem uma falha está em todas as conexões sai fora do ar eu entro lá e dou uma piaba só que eu pensava que ele tinha a minha idade aí esse dia eu estou vendo que é um menino novo mas é um menino muito bom está cheio de sonho da HostGS tem um monte de coisa cada nova que eles tem uma facilidade para é uma dinâmica para dar esse suporte na verdade o legal é isso é o seu conhecimento ele é novo então ele não conhece por exemplo o rádio como nasceu o rádio nós acabamos de contar aqui mas contrapartida ele tem a tecnologia ou seja ele faz acontecer por conta da sua experiência ele junta o útil o agradável esse menino ele é a pessoa que ele consegue me ajudar a realizar os meus sonhos todas as rádios que eu tenho aliás você tem uma rádio chama sonho não tem? eu tenho sonhos é nova a nova sonho começou há pouco tempo agora Malanil rádio cidade rádio x gospel tudo são rádios que eu montei com o Guilherme com a HostGS que está com um monte de inovações só para o pessoal entender o streaming é exatamente para você fornecer para que as pessoas tenham acesso é o transmissor o streaming que você tem tem o limite é ilimitado é ilimitado o serviço desse menino é espetacular é espetacular esse mês não vou pagar não você nem falou o nome da empresa dele não vai pagar pode falar? claro é HostGS HostGS é Guilherme é Guilherme quer ganhar gratuidade e não faz a preparação você viu eu ganhei o óculos aqui e fiz para pagar o óculos da ótica malada não eu vou pagar o menino tem que pagar as contas ele está melhorando jamais o serviço Guilherme um abração para você desculpa as puxadas de vez em quando é com as puxadas de orelha que a gente melhora eu melhorei muito olha o tamanho da orelha mas enfim como é que nasceu depois que você saiu do rádio da rádio pirata depois que você parou de fazer transmissão de rádio depois que você parou de ligar para as rádios para pedir música como é que foi esse lance de você entrar para a era digital a era digital eu entrei devido aquilo que eu falei no começo ó se você sonha em ser alguma coisa em ter alguma coisa você não só sonha corre atrás que você realiza a primeira experiência que eu tive com computador foi trágica a primeira experiência vamos dar um abraço para o Leandro Lopes o Batatinha o Batatinha remontou a digital FM e ele colocou tudo com computador aí tinha os tecladinhos para você bater a vinheta fazia jus no nome da rádio digital né digital e computador e eu quando ia colocar a vinheta eu bati o dedo no teclado numa força tão rápido tão forte que eu parecia que eu ia vazar o outro lado da mesa ele chegava e falava não, não é assim ele e o Bruno Celestino o Bruno um abraço aí eu sei que né aí nesse período eu pensei em começar na era digital mas eu falava cara eu não levo jeito para isso mas é um belo dia eu estava sem dinheiro olhando para as coisas eu era radioamador PX eu falava com todo mundo e começou a morrer PX e PX é também e começou a morrer então os meus companheiros daquela época morreram foram morrendo morrendo foi uma fase também legal né o PX o PX foi mágico tinha até o PX Clube que o PX fazia parte G8185 fazia parte com a turma aí eu sei que daí tudo é possível a partir da hora que você creia corre atrás eu fui num amigo meu que tinha computadores e falei você me vende um computador para me pagar tal dia mas eu não tenho nada que eu possa fornecer agora o cara falou leva lá se em tal dia você não pagar eu pego de volta levei o computador levei o computador para minha casa comecei a mexer com o computador ali apanhava com o computador aí eu recebi uma ligação de uma empresa me chamando para trabalhar com 15 dias depois eu tinha pago o computador do cara e tinha comprado mais um com 25 dias eu tinha 4 computadores em casa e já naquele tempo já fiz a loucura de dar um computador para o meu moleque e aprendeu a mexer nele também meu moleque hoje em dia eu vi e outra coisa tem coisas que é dom tem coisas que é dom eu peguei um teclado eu não sabia eu nunca tinha feito um curso de digitação eu comecei a conversar com alguém naquele tempo acho que era MSN naquele tempo e eu comecei a bater um dedo só e esse dedo ele era rápido de pescar letras e quando eu vi ali eu estava conversando com todo mundo falei caramba começou assim começou dessa forma e como você descobriu por exemplo que o rádio não precisava mais de um transmissor que você podia criar uma rádio online através de um site e gerar uma programação e falar com o mundo como eu comecei eu comecei sendo um belo do mentiroso eu estava conversando no MSN e falando para o cara olha eu consigo colocar um sinal de som aqui chega aí não sei o que não sei o que e não tinha a menor ideia que isso existia aí eu começava a me policiar cara como é que você pode falar uma coisa que você não pode fazer aí eu comecei a pesquisar existe um bichinho mágico chamado Google e você vai perguntando ali e vai respondendo tudo né aí eu fui pesquisando eu caí numa empresa e essa empresa me fornecia um serviço lá que eu colocava 500 músicas e eu entrava na posição 365 no ranking das rádios dos caras e eu montei uma rádio chamada Rádio Dinâmica Dinâmica Site Net e taquei o pé daí inventei de montar uma rádio chamada Rádio Estúdio Sound na época rapaz a Estúdio Sound com 20 dias ela estava na posição 5 caramba ela foi caindo caindo estava na posição 5 aí a dinâmica ela foi subindo na verdade chegou no topo chegou no topo ela estava entre as 5 mais ouvidas da turma lá aí a dinâmica ela chegou na posição 21 só que eu vi que a primeira segunda terceira quarta e quinta rádio eram de donos do fornecedor de serviço de streaming e na calada da noite a sua rádio começava a cair de posição e subir e a rádio deles cada uma ia melhorando vai falar peraí tem uma malandragem que eles tiram eles tiram tanto daqui e põem pra baixo primeiro coloca você lá só pra ficar feliz da vida opa e depois vai te vai te dando rasteira aí chegou um dia não é o caso do amigo aqui não do Guilherme não Guilherme é gente fina não Guilherme é gente fina não Guilherme é uma hora não vai ficar aguentando não Guilherme é gente boa eu sei que num dia a minha rádio saiu da posição 5 foi pra 8 da 8 foi pra 18 da 18 foi pra 25 da 25 foi pra 38 eu entrei em contato com o provedor e falei olha primeiro você tira a dinâmica a dinâmica netweb doar não vou pagar mais ela não mas o provedor americano vai dar dor de cabeça não quero nem saber porque essa essa já voou já tava lá no 300 a minha saiu da posição que tava e caí assim mas não tem acordo aí conversando lá o cara falando eu vou tentar consertar isso aqui em uma semana eu conserto eu dou uma semana pra você consertar em uma semana ele não consertou o máximo que ele foi foi deixar minha rádio na posição 18 sei que com duas semanas era a boa posição 18 pra época ah era mas eu queria mais você queria estar no topo eu queria estar no topo era enjoado aí o que eu fiz cancelei as duas aí tem uma empresa chamada MaxCast que é uma empresa espetacular só que é cara cara, cara, cara peguei e conversei lá 150 reais e montei uma News FM totalmente profissional transmitindo ao vivo tudo bonitinho coloquei ali Newton e comecei a trabalhar marketing em cima daquilo ali eu cheguei a ficar meses na frente do computador meses nós conseguimos derrubar a Gazeta FM a Gazeta FM na internet ela era a rádio mais acessada conseguimos derrubar a Gazeta que legal aí pegava o rank de rádio a gente era posição 2, 3 2, 3 2, 3 falei cara, tá muito bom né e foi seguindo seguindo aí começou aquele negócio a gente é feio mas a pessoa que não vê a gente mais uma vez falando que sou feio né mas as pessoas que ouvem a voz ela ouve só a voz né e começou aquela mulherada começar a brigar entre elas e rede social pra ver quem que o cara ia namorar e eu não sei eu me inventei de me envolver com alguém aí virou um picolé todo mundo brigava com todo mundo falei gente eu não criei rádio pra briga eu criei rádio pra paz eu criei rádio pra unir cheguei na correria da rádio e tum tirei a rádio do ar caramba aí eu entrei em contato contigo na época e falei eu posso usar o nome Estúdio A? e você me autorizou aí durante acho que uns seis meses a Mauá News passou a se chamar Estúdio A aí depois de seis meses a paixão que eu tenho pela Mauá News é tão grande que eu voltei com o Mauá e tá até hoje legal e já tá quanto tempo do ar? sete anos sete anos sete anos legal e como que é a sua manutenção dela assim a nível de programação você tá sempre ela tem uma programação assim ao vivo também? como que é? não ela funciona 24 horas mas tem os horários de locução? ela tá muito no alto DJ eu quando montei rádio o primeiro eu sonhei o alto DJ que você fala é automático é um piloto automático o próprio sistema já tem o locutor que fala 18 horas 22 minutos agora tem os programetes agora faz tem o o o o ai meu Deus que faz o programa lá o que teve aqui com você meu Deus deu um branco agora o Edinho Ferreira o Edinho Ferreira não faz o programa lá? não, não atualmente não e vai começar a fazer na Sonhos a partir de semana que vem na Sonhos que é outra rádio na outra rádio eu vou fazer te mando um abraço para o Edinho Edinho um abraço é meu Edinho é meu irmão aliás tem algumas fotos de alguns amigos aí eu sei que ficou tudo bonitinho tudo bonitinho mas as brigas acabou fazendo com que eu parasse depois voltei quando voltei falei gente voltamos e vamos brigar para manter a audiência e hoje está no está relativo porque eu não brigo mais eu brigava muito por rádio no Mantelo em primeiro lugar eu brigava muito por política arrumei umas confusões muito grandes falei não, não, não falei não hoje rádio está lá está tocando música está bonitinho está a hora que Deus preparar para a gente montar uma equipe a gente monta uma equipe política é a mesma coisa eu larguei as coisas hoje eu estou procurando mais é viver eu porque eu me sobrecarreguei entrei no estado de depressão é mal que a paixão ela já deixa de ser uma coisa de vira doença vira doença é outra coisa acabei perdendo dois graus e meio da minha visão para perto porque eu ficava muito tempo na frente de uma tela de computador mas enfim hoje você tem quantas rádios no ar quantas rádios no ar minha mesmo é assim oficial eu tenho a Sonhos oficial eu tenho a Mauá Mauá News a Estúdio A não está mais no ar? não a Estúdio A foi Mauá a Mauá a Mauá virou então mas você dá suporte para outras rádios também o pessoal te contrata para você fazer rádio também? não você não faz não 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 dá suporte dá o caminho das pedras para o cara se o Guilherme começar a cair já caiu o stream a gente briga com o Guilherme tem que vir acho que oito sete ou oito são minha as demais são rádios a rede satinete ela é sua? a rede satinete é minha é um sistema seu é meu e dentro dessa rede satinete é que você hospeda as rádios é isso? não a rede satinete eu montei tipo assim todas as minhas rádios para não ficar a pessoa correndo para um site ou outro ou outro coloquei tudo numa coisa só tudo dentro de um canal que aí você por exemplo pode criar uma rádio online programação só de músicas antigas músicas atuais técnicos samba você pode criar várias rádios várias rádios tudo no site dentro da rede é eu montei no blogspot que é uma plataforma gratuita do Google e coloquei tudo lá dentro eu sei que tem eu tenho uma rádio ali chamada Rádio Oldes Brasil ela toca músicas de 1920 30, 40, 50, 60 e você dá manutenção em todas elas? todas elas todas elas e como que é essa manutenção? é diária? como que é? ah não, não, não eu pego um período da semana um dia qualquer mas sempre tem o relatório das audiências dela você tem tudinho isso eu tenho das profissionais das demais não as demais estão ali só para ser um canal de diferença tem música diferente mas as que você tem que nem a Sonhos ela tem um relatório o Mauá tem o Mauá News tem relatório a Cidade a Cidade eu passei para o Hélio Bueno também que está acompanhando a gente Hélio Abraço a Cidade eu passei para ele a X Gospel eu passei para ele e é ele que faz a manutenção do reputório eu estou fazendo manutenção por enquanto a manutenção fica por conta do Guilherme ele que abastece ela com conteúdo isso isso e eu estou lá edito música coloco ali deixo tudo bonitinho para ter uma estética legal no ar tem uma coisa que você faz também já lá desde trás que é aquele trabalho de garoto propaganda hoje você está no Sermar fazendo propaganda fazendo Sermar como é que funciona o seu trabalho lá no Sermar eu fiz muito isso também na loja sempre tem na loja sempre tem eu cheguei a fazer o Sermar eu estou fazendo atualmente mas o que eu adorava mesmo era fazer Casas Bahia Magazine Luiz a loja 100 eu cheguei a fazer loja 100 de São Mateus eu fiz 27 locuções lá quando eu cheguei lá eu cheguei na 20ª locução na loja eu falei gente eu não preciso provar mais nada para ninguém relacionado à locução porque para um gerente ele acreditar em você e falar cara já é a décima vez que você está aqui pode vir amanhã pode vir depois pode vir depois pode vir depois eu era apaixonado pela centena aqui muito longe muito longe hoje evidentemente tem que agradecer ao Sermar aliás é uma rede na verdade é uma rede o Sermar a diferença do Sermar para a locução loja 100 para mim é uma referência que para mim jamais é um amor que está dentro de mim ótica em Dayá estou fazendo um monte de propaganda depois vão ter que mandar uma grana para você não tem problema caralho eu não preciso pagar loja 100 ótica em Dayá e Sermar para mim são os três locais onde a gente trabalha a gente tem que receber que a gente tem contas para pagar mas é locais ao qual você entra você faz a locução se a pessoa não te pagar você fala não vou embora feliz o Sermar ele tem uma equipe de repositores espetacular tem uma equipe de prevenção tem equipe de gerência tem equipe L1 a equipe completa é o seu trabalho lá interno de anunciar as produções eu faço minhas locuções divulgando produto e eu mudei esse negócio tem muita gente que fala assim cara vai faz locução fala só do produto gente eu não quero falar só de produto falar de produto todo locutor fala eu falo de produto daqui a pouquinho eu começo a passar uma mensagem positiva daqui a pouco sabe o Algo fazendo compra lá ele está no no estresse danado danado e de repente você dá uma palavra de utiliza contra aquele que está precisando alta ajuda e eu faço um trabalho de alta ajuda dentro do mercado as pessoas estão passando eu estou abraçando todo mundo é bom dia bom dia bom dia vamos para o terapia do abraço e funcionou muito bem de Semar a Semar tem loja em Arujá Bertioga é isso? Caraguatatuba Ferragem Vasconcelos Gaia Nases Guaratinguetá Lorena Mauá Mogi das Cruzes Pindamonhangaba Poá São José São Miguel São Sebastião Suzano Taubaté tem duas Zubatuba é uma rede grande é que eu esqueci o nome da gerente a gerente tem um nome difícil de falar acho que é Zenita Ziluita ela e a Ana aqui dentro de Mauá poxa vida pessoas encantadoras então faz uma propaganda do cartão do Semar cartão do Semar cartão do Semar é o Semacard com o Semacard você realiza a sua compra e paga em duas vezes e com a palavra mágica que você adora ouvir que é sem juros sem juros não é a palavra é a palavra que é um colírio ao seu ouvido e como faz para fazer um cartão do Semar ixi Maria aí tem que levar RG CPF tem que consultar o balcão mas é rapidão é rápido já pegou o cartão qual a facilidade que o cara tem tem no cartão tem um monte de facilidade ali tem seguro seguro automóvel seguro residência rapaz eu nunca vi um cartão para dar tantos benefícios que nem o Semar card e a pessoa compra acumula net points net points ela troca por produto ela troca por desconto você vai realizando compra cada 10 reais em compra você ganha dois net points ali você acumulou um tanto ali que acumulou um exemplo 200 reais de net points você vai e realiza uma compra de 250 só paga 50 hoje você faz o Semar de uma lá não é isso? eu cheguei a fazer o Semar de Guaianazes você já viajou outras lojas também? a primeira que eu fiz foi de Guaianazes me apaixonei pela loja daí me chamaram para cá falei cara está mais perto está perto de casa tem coisa melhor do que você trabalhar pé de casa eu inventei que eu estava com a dor de barriga não fala assim o cara inventou não eu estou brincando é porque a loja é boa mesmo a loja é boa é um lugar bom é família é a loja da família é muito legal é muito legal beleza Juninho você tem uma página no Face também é a Mauá no Face Mauá no Face e Mauá de fato e Mauá de fato e através dessas páginas também você tem feito bastante coisa legal é isso? eu vou falar uma coisa de coração Newton o que o Gil mostrou para mim que eu não vi Gil? fala Gil a agenda cultural vou falar uma coisa para você de coração atualmente eu não estou muito com foco de ficar investindo em consertar muito coisas da cidade nem do país sabe porque você põe a cara tapa você dá a cara a bater e você não tem o retorno que você espera sabe eu fiquei muito adoentado entrei em síndrome do pânico eu quase morri chegou umas horas que começou um aperto no peito quando eu olhei falei a vida está indo embora hoje em dia eu não tenho vergonha de falar gente eu sou um cara que eu virei independente de diazepam virei um dependente químico de tanto brigar por amar as pessoas do meu país e da minha cidade comprei brigas arrumei situações ao quais os políticos de Mauá me respeitaram muito tem muita gente de Mauá que não gosta de mim da política que não gosta de mim mas que me respeita pra caramba então tem muito respeito sabe mas eu acho que não adianta o Juninho põe a cara e brigar pra consertar a cidade a cidade tem que ser consertada pela população através dessas páginas você consegue resolver vários problemas né a cidade é o povo é o povo é o povo então eu eu deu uma lavadinha na minha mão a página está lá alguma coisa pequena a gente ajuda a resolver mas o foco mais até porque o rádio também faz isso faz isso o rádio também te substitui nessa praia e o rádio você tem mais propriedade de fazer esse tipo de trabalho não é isso? Gilberto dá um microfone pra mim passar aqui de presente pro meu amigo Juninho que satisfação receber Juninho foi um prazer enorme ter a sua presença aqui no nosso programa Chega Mais eu tenho antes de passar o presente deixa eu só passar uma agenda cultural você sabe sempre a gente anuncia aqui os eventos que estão acontecendo na cidade feijoada com samba ou esma que está promovendo vai ser na vinda presidente Castelo Branco 1765 no Jardim Zaira a minha amiga Tereza caldo noite do caldo que vai acontecer agora dia 28 na associação nipo brasileira quem promove a refema pessoal participa também a causa é uma causa nobre vale a pena você participar também dia 28 de julho meu amigo Marcelo está promovendo Costela o Moço Costelada é um clube de cavaleiros de Mauá Ronaldo Viola e João Carvalho está o endereço para você poder participar dessa grande festa vai ser super bacana é um domingão rap na comunidade do meu amigo Jefferson Mauense dia 30 do 6 das 13 às 19 horas vai ter vários algodão doce máquina de espuma realmente é uma festa super bacana você deve comparecer também tem a feijoada do Barracão rua Carlos de Campos 334 Vila Vitória do meu amigo Walter Leodono vai ser no dia 29 do 6 também o valor do ingresso custa 20 reais o convite individual garanta já o seu para você poder participar dessa grande festa e toda quarta-feira às 20 horas recanto Maria Margarida Rua da Pata 912 Vila Magine tem o sarau onde o encontro dos artistas realmente um um encontro super maravilhoso o pessoal se encontra e faz uma grande festa faz um network troca informações nesse sarau tem dia 14 do 7 também o Festo Sertanejo Erivelto Modesto tem o Tiago Prado Rock Junior a Casa Isabel Soler que está promovendo e além de Erivelto Modesto estará se participando também Roger e Rogério também o Kaique Montana enfim realmente uma festa muito bacana tem o endereço Rua José Raimundo de Souza 567 na Vila Real tá então não deixe de participar desse grande evento aí de volta aí também a feijoada lá da Uesma para você poder participar isso aí bom Julinho 8 isso sim representa o nosso ofício né isso é eu tenho a satisfação de poder presenteá-lo aqui agradecer para a sua obrigada para a sua vinda que nosso programa chega mais a gente é amigo para caramba fala nisso eu estava esquecendo aqui ó meu produtor esqueceu de os seus amigos os seus amigos eu posso só um minutinho não tem problema o Mauro do Mauro amanhã o Mauro é o do Mauro o Mauro eu quero aproveitar esse espaço para mandar mandar um abraço para minha amiga Ana lá em Recife Ana estamos passando por um momento tão difícil com a sua mãe mas olha não desanima coloque toda tua fé em Deus sabe que você vai sair dessa parabéns pela fortaleza que você é a pessoa que está cuidando cuidando da mãe com 91 anos cuidando do pai com 91 anos para organizar tudo virou técnica de enfermagem para conseguir dar esse suporte todo cuida da filha parabéns Deus abençoe você vai você vai vencer você é vencedora então era isso ok tem alguns amigos nós falamos nós falamos deles hoje e aí a gente tem a foto aqui a gente não colocou então só para você poder agradecer alguns amigos quem são essas pessoas ali era minha irmã que foi esse é o Serginho que era o vendedor de anúncios da digital esse é o meu irmão Edinho Ferreira Edinho Ferreira grande garoto eu trazi o Edinho aqui também para contar a história eu tenho paixão por esse menino esse é o Sandro Barros esse é o cara que é o Newton 1 aqui o Newton 2 esse aqui era o dono da digital esse é o Claudinho Alves Claudinho grande garoto o Claudinho eu que deu um pedido aliás hoje quem me mandou uma mensagem foi o Pereira Neto você lembra do Pereira Neto? é o Pereira na Rádio Malar mandou uma mensagem para a gente mandou um abraço para ele seu Vicente esse era um anjo rapaz esse foi o senhor o primeiro ponto as primeiras pessoas a evangelizar o feital que legal muito bom eu havia esquecido aí de você colocar aí os seus amigos a gente falou tanto dos seus amigos hoje mas tem um que nós passamos aqui nós perdemos ele que é tratar três criancinhas eles foram os meus primeiros amigos nós passamos naquelas fotos antiga passamos antes né eu mostrei o Douglas verdade depois o Douglas não me cobra também Douglas quietinho quietinho e calado beleza obrigado ô Juninho da mesma forma que eu entreguei as câmeras para você fazer aí os cumprimentos a saudação inicial eu vou te entregar para que você possa cumprimentar então aí os seus amigos né os internautas para que a gente possa fazer o encerramento dessa sua linda participação aqui o nosso Chega Mais tá certo Nilton obrigado obrigado a cada amigo pessoal que segue a gente pelo Mauá no Face pelo Mauá de Fato pela Mauá News FM pela Rede Satinete né não sei a gente queria nesse momento que poder lembrar o nome de todo mundo mas é muita gente né mas quero de coração desejar que todos tenham saúde todos tenham paz que eu consiga passar por esse momento que eu passo por um momento atribulado com saúde também né que consigamos vencer tudo que estejamos juntos aí por muitos anos e que consigamos ter mais oportunidade tá Nilton muito obrigado que essa força positiva dos nossos amigos nos traga mais motivação de energia pra gente superar o nosso dia a dia né todos nós vivemos momentos às vezes dias difíceis mas a gente através dos nossos amigos através da energia positiva a gente consegue superar tudo isso e hoje e hoje eu não vou conseguir lá porque eu tô eu dormi duas horas de ontem pra hoje fiquei procurando as fotos preocupado organizar uma coisa pra ver se eu não conseguia ter um conteúdo né e estamos aqui é o que eu ia falar é um negócio importante mas acho que o Tico já foi o Teco também não vai me cobrar já não é não obrigado viu um abraço obrigado obrigado pelo carinho gente obrigado gente nós vamos encerrando deixa eu encerrar com esse óculos bonito aqui ó que eu ganhei da ótica malar né e do meu amigo Samuel Roberto de Aguiar né ó fiquei bonito olha rapaz olha nem eu imaginava que um dia eu ia ficar bonito você viu como o óculos muda a cara muda muito você também tá usando um óculos igual eu tô lá lá atrás né e assim nós encerramos mais um programa Chega Mais aqui pelo canal NBS gente obrigado senhor eu quero agradecer pelo hoje mas só pelo hoje porque graças a ele eu tenho a saudade do ontem e tenho também a esperança do amanhã e por falar em esperança no amanhã amanhã eu estarei recebendo também um grande amigo cadê eu tinha colocado a foto dele aqui meu Deus do céu cadê a foto do meu amigo aqui ué cadê parece o amigo cadê meu amigo é meu amigo eu não coloquei a foto dele coloquei sim ah mas eu vou achar ela vou buscar a foto vou buscar a foto só pra colocar não tem problema vai abrir o arquivo vou abrir o arquivo aqui deixa eu ver aqui pra procurar a foto aqui do meu amigo achei tá vendo aqui ó deixa eu só colocar ele aqui aumentar pra colocar aqui no telão aqui ó é bom computador tá vendo é rápido é o Ronaldo Pedrosa não precisa você não precisa ficar editando igual a coisa na rádio antigamente cortar olha só pronto é meu amigo Ronaldo Pedrosa abração Ronaldo Ronaldo amanhã nós aqui vamos estar contando a história desse grande guerreiro amigo meu que estará aqui no programa de hoje tá bom então a todos vocês o nosso muito boa noite e até amanhã se Deus assim permitir tchau gente um abraço tchau